A CIDADE NO BRASIL 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 Notícias lá de dentro? Nada. Acreditamos que ainda exista uma equipe por lá, mas eles não estão respondendo e as instalações estão trancadas. Se estiverem vivos, vou encontrá-los. Podem revelar o que o espantalho está planejando. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hora de morrer, Coroa. Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ele longe da química, Ace. Sua vingança está a caminho. A CIDADE NO BRASIL Isso acaba hoje. A CIDADE NO BRASIL Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Não se preocupe, Jim. Encontrarei os trabalhadores desaparecidos. Quem era o maníaco no helicóptero? Não sei. Mas ele faz parte do plano secreto do espantalho. É isso que me faz gostar desse lugar. Você acha que as coisas atingiram o fundo do poço, mas logo chega um novo psicopata e torna tudo interessante outra vez. O Crane não vai se livrar desta. Espero que esteja certo. Nosso tempo está acabando. Antes preciso investigar a instalação. Oráculo, seja quem for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arkham. O Cavaleiro de Arkham? Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da Química Esse no local. Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, eu os rastrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espantalho disse que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Atenção! 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 O seu acessível por causa da querida! Opatriador de Lutera, filho do lado de fora de um jihim jaquímico. Na chuva e tentando não vomitar! As operações disseram que o ratman podes estar vindo pra cá. Talvez a gente consiga matar ele e se divertir um pouco. Você entende alguma coisa da química? Eu sei que as máscaras não vão ajudar a inat Simone, existe outro jeito né? É seguro acessar o terminal Vamos ver se o oráculo estava certo Conexão de dados ativa Decodificando dados Precisam atualizar seus protocolos de segurança Oráculo, tem os códigos Se for para um ponto de observação alto Posso usar o Batscanner para localizar os funcionários Ok, marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa Não caia Perfeito Posso lançar o Batscanner para procurar os operários Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham Em caminho para você agora Ele estava na minha mira Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo Nós ainda não acabamos com ele É só questão de tempo Não, eu já esperei demais O Batman morre esta noite Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia Sua vingança está próxima Essa é a última noite dele Vou garantir isso Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado Já fiz muitos inimigos Você está vendo o pico do roteador interno? Não se preocupe, não é nada Só uma vez Sam, finalmente ligou A fase 1 está pronta É, graças a Deus Tenho pena daqueles caras que estão há semanas no subterrâneo É, acho que a gente tem sorte, né? Para de falar Mais um pico de pressão Quando alguém... Oh, meu Deus, amor Se for Oráculo, mataram um funcionário Droga Precisamos detê-los Olha Consegui invadir a rede de comunicação da milícia A partir de agora Você poderá escutar qualquer transmissão no canal Obrigado, Oráculo Encontrei um jeito de entrar com o Batmóvel na instalação Eles pagarão por isso Todos eles Portão aberto Hora de trazer o carro Portão principal aberto Um tanque de um milhão de dólares está indo na direção de vocês Colocamos um cascabel diamante no pátio principal, senhor Vamos esmagá-lo Que otimismo deles Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas Mas precisará de acertos diretos para destruí-las Senhor, ele bateu na blindagem Como você disse Que bateria? Ele está procurando reféns Falem somente o que foi necessário do rádio Ele está ouvindo Você está escutando Tá, Batman? Então escuta isso Para todas as unidades integradas de Gotham A Operação Salvador começou Cada um de vocês tem uma função Cada um de vocês sabe sua função Então espalhem-se por essa maldita cidade e fechem os acessos Quero que nossas mãos estejam sufocando Gotham em uma hora Tá a fim de apagar esse cara? Até queria, mas não podemos Mandaram deixar ele vivo Por quê? Vai saber Que droga é essa? A parede está caindo Me toca por lá Que bom Entra, vão, vão, vão Espalhem-se Mantenham as armas apontadas o tempo todo Se parecer que ele está tentando sair daquela sala Abam fogo Ah, e evitem o símbolo do morcego Aquilo é... é um truque É a área mais resistente da armadura Mirem nos pontos mais frágeis como os ombros E depois ataquem os pontos onde as placas se unem Por favor Disse alguma coisa? Deixe ele fora disso Sempre defendendo os fracos e oprimidos É isso que eu gosto em você É previsível Por isso que a gente vai ganhar Sabemos todos os seus movimentos E como você pensa Sabe o que estou pensando agora? É claro Você está pensando Quem diabo é esse cara? Não Só estou tentando decidir Qual de vocês irei eliminar primeiro Só para que a gente fique na mesma página da música Eu realmente Tenho a intenção de te matar Mas primeiro Vamos te fazer sofrer Temos o alvo É só dizer e eu acabo com isso O Gotham será nossa Não chegue mais perto Não existem segundas chances Vai se arrepender disso Vai se arrepender disso Quem era aquele cara? Ele parece com você Não há mais perigo Você não sabe da metade, Batman O espantalho Ele estava... Fique calmo e me conte o que sabe Eles estão trabalhando horas na usina Eles estão trabalhando horas na usina Trouxeram caminhões, armas, soldados e carregamentos de materiais perigosos Eles sabiam bem o que estavam fazendo Ele está produzindo sua toxina em larga escala É ruim Bem ruim Estamos falando de uma nuvem de gás que poderia cobrir toda a costa leste Onde encontra o espantalho? Eu não faço ideia Só sei que ele está seguindo em frente com o seu plano E que tem um exército inteiro para apoiá-lo A gente está ferrado, Batman Vou detê-lo Mas antes tirarei você daqui Espere o batmóvel Encontrou o espantalho? Ainda não É pior do que eu pensava Como pode ser pior? Está construindo uma bomba grande o suficiente para cobrir a costa leste com toxina do medo Pegue os seus homens e saia daqui Vá para o DPGC e tranque o lugar Mantenha todos lá dentro Vou tirar meus homens das ruas, mas eu não sairei daqui Se encontrar, alguém traga para mim Jim, é muito perigoso Você vai detê-lo Sei que vai Segure firme O levarei de volta para o comissário Gordon Mestre Bruce, ataques da milícia em toda a cidade Gordon está tomada Se eu não deter a bomba do espantalho Não haverá mais cidade para salvar Bom trabalho, sabia que não nos decepcionaria Não terminamos ainda, Jim Estou voltando para os outros Não, 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 não Ah! Unidade aérea C, quero a carga preparada e pronta para lançar. Os aeros do tênis não vão chegar perto dessa cidade. A C, a C, a C, a C... A C, a C, a C... A C, a C... Abertura Senhor, os tanques mal tocam o veículo do Alvo Alfa. A capacidade ofensiva está bem além do esperado. Terminando o culpado. Ah cara, ele destruiu os tanques. Ei, não se preocupa, a gente tem mais. É, mas não aqui. Não nesse momento. Se ele aparecer aqui. Não tenho medo, deixa ele ver. Ele se acha o maior. Ele não é. Ele está quase na extensão. Ele está a pé, parem o cara. Abertura 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 Dois funcionários mortos. Eu deveria ter impedido isso. Batman, olha, falei com o Robin e acho que você deveria deixá-lo ajudar você. Tem um exército contra você. Ela está certa. Somos uma equipe. A cidade precisa de nós dois. Posso cuidar disso, Robin. Já falei o que precisa fazer, agora faça. Isso pode esperar. Não, não pode. Sabe o que está em jogo. Precisa manter o foco ou as coisas vão piorar. Piorar muito. Você não deveria ser tão duro com o Jim. Ele só quer ajudar. Não deixe que seus sentimentos por ele atrapalhem seu julgamento. Acha que ele corre perigo lá fora? Preferia que ele ficasse fora disso. Mas ele poderia ajudá-lo. Se o Robin não puder salvar aquelas pessoas, as consequências serão tão perigosas quanto a bomba dos batalhos. Agora são três mortos. Estes animais vão pagar. Vamos detê-los. Sempre conseguimos, né? Troopos terrestres. Vamos desanimizar sobre nosso controle. As torres de vigia e pontos de verificação estão totalmente funcionais. Quero unidades de ataque em Nganha-Quark. É um drone patrulhando cada um dos becos. O elevador só vem até aqui. E aí você! Desperta! Por aqui! Não! Por favor! Eu disse pra ele! Levanta! Tire suas mãos em mim! O que é isso? Está pedindo umas almas de boas maneiras. Qual você que colocou isso? Agora em cara que tem homem! Tem uma coisa que eu não entendo. Esse tal de cavaleiro aparece no nada e o exército nesse tamanho. Ele deve ser mais rico que o próximo reino. Como nunca ouvi falar dele? Como nunca ouvi falar dele? Oh! Ah! 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 Está tudo bem. Está a salvo. Demorou demais. Agora a gente está morto. Você sabe que ele está construindo uma bomba, né? Onde está ele? Ouvi eles falarem que estava na Câmara de Mistura Central. Sabe o que isso significa? Está se preparando para lançar sua toxina. Eu vi o que aquela coisa faz com as pessoas. Se a Cigas vazar, vai ser o caos. Não deixarei isso acontecer. Tirarei você daqui. Entre no elevador. Jim, resgatei o segundo operário. Estou indo encontrar você. E o espantalho? Está na Câmara de Mistura Central. Quando os técnicos estiverem a salvo, vou atrás dele. Isso é tão grave quanto parece. Pior, Jim. Mas vou detê-lo em minha palavra. Meu Deus, estamos presos aqui. Esse elevador é a única saída e está quebrado. Se mexe. Se mexer. Como faz isso? Alguém. Feliz de novo fora daqui. Tchau, tchau. Alfred, eu vi, senhor. As leituras iniciais indicam que a embarcação é não tripulada e está sendo contada remotamente. O bloqueio da arma está desativado. Ei, Heloi, vamos ver se você consegue me acompanhar. Então, você não perdeu gente. Isso vai deixar as coisas muito mais interessantes. O que eu não botaria? Eu queria estar lá dentro, saí você. Não ia fazer nada. Você não ganhou. Esta noite, você vai pagar por tudo. Oráculo, o espantalho está preparando a bomba na câmara de mistura central. Preciso entrar lá imediatamente. Estou trabalhando nisso, mas vou precisar de uns minutos. Ache a entrada, Bárbara. A paciência é uma virtude. Já ouviu isso, né? Parece que não. Esses dois tiveram sorte. Os homens do espantalho mataram outros funcionários. Desgraçados. Leve-os para o DPJC, mas tenha cuidado, Jim. A milícia está por toda Gotham. O que você vai fazer? Mostrarei para o Crane o que acontece quando ele mexe com a minha cidade. O que você vai fazer? O que você vai fazer?